Ah, oi! Sou eu, a Gabi. Bem-vindos ao meu quarto. Estou separando algumas coisas que não uso mais pra doar as crianças do meu bairro. Espero que elas gostem dessas orelhas de gatinho. Doar algo pra ajudar outras pessoas me faz sentir gatástica. Oh, você sabe o que isso só significa. É hora da entrega pra casa mágica. Venha, vamos ver o que é. Muito bem. Vamos ver o que a caixa Miao Miao de Correio trouxe. Uh! Olha só! A nossa caixa gatinho surpresa está decorada de corações. E vocês sabem o quanto eu adoro corações. Será que devemos abri-la? Claro que sim! Uh! Vejam! É um pequeno cartão. Está até com um adesivo de coração. Vamos ver o que tem dentro. É um convite! Miao maravilhoso! Vocês sabiam que toda criança tem direitos? Aqui diz que direitos são coisas que toda criança deve ter ou deve poder fazer. Coisas como crescer de forma saudável e poder aprender. Sim, sem dúvidas. Uau! Diz que todos nós podemos ajudar. Vocês querem ajudar? Para participar do desafio da Gabi, o poder das crianças precisam de duas coisas. Primeiro, assistir vídeos especiais comigo, a Gabi, com o Pente, o DJ Risonho, a Kit Fada e todos os gatos da Gabi. A cada vídeo que assistirem, vocês ganham corações que vão para o banco dos gatinhos. Quando esse banco estiver cheio, você e as outras crianças do desafio da Gabi, o poder das crianças, vão votar em como usar os corações para ajudar as crianças ao redor do mundo. Nós podemos votar para enviar alimentos terapêuticos, que é um pacote especial com vários alimentos saudáveis nele. Para crianças que não têm o que comer. Ou material escolar. Ou acesso à internet para ajudar as crianças a estudarem. Então, só de assistir muitos vídeos divertidos, dá para ajudar as crianças a terem vidas mais felizes, saudáveis e seguras. Se quiser se juntar a mim no desafio da Gabi, o poder das crianças, avise seus familiares. Os vídeos do desafio da Gabi, o poder das crianças estão no YouTube Kids. Seus familiares podem olhar o DreamWorks Jr. no Facebook, Instagram ou Twitter. E o YouTube for Families no Instagram para descobrir se o banco dos gatinhos está cheio de corações. Porque quando estiver, você e suas famílias poderão votar nas formas mais importantes de usar os corações para ajudar as crianças. Vocês querem tentar? Mas que orgulho de vocês! É preciso ter ânimo e coragem para ajudar os outros. E por sua causa, com o desafio da Gabi, o poder das crianças, muitas crianças vão ter vidas mais felizes e saudáveis. Toca aqui! Tchau, 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 tchau.